Uma oferta litocar O homem que mordeu o carro Título este episódio, as chinchilas não vão a tribunal Bom, sempre na busca das imagens mais explosivamente fofinhas da internet sobretudo ao nível de animais queridos devo dizer que ontem um ouvinte, o José Alcácer enviou-me uma das mais incríveis imagens de sempre E era de que tom a imagem? Eram verdes, em Alcácer eram verdes Desculpe, Carlos Mendes A minha família foi dar comigo no meio da sala a olhar para o tablet em estado de choque com estrelas nos olhos e arco-íris a jorrar-me pelas orelhas, narinas e boca O que é que viste, fofinho? Tiveram de ligar para as urgências da fofura que vêm numa ambulância com asas Isto porquê? Eu posso pôr isto no nosso Facebook daqui a pouco O José Alcácer enviou um vídeo de brevíssimos segundos que apetece ver milhões de vezes seguidas Aliás, foi como eu passei o serão de ontem a ver isto muitas, muitas, muitas vezes seguidas Eu estava viciado esta imagem É tão impossivelmente doce que me deu a volta à tripa Vomitei unicórnios, vomitei mas também arrotei anjos e tossifadas Ah, arrotei-se de Sérgio e Nelsons? Tossifadas? 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 Trata-se de um vídeo de brevíssimos segundos onde temos uma chinchila vocês sabem o que é uma chinchila Trata-se de um ruidor adorável Dão querida a chinchila uma chinchila branca de meigos olhos pretos em cuja patinha alguém pôs o cordel de um balão Por isso o que nós vemos é a chinchila branca em cima de uma mesa com o ar espantado a segurar um balão e no fim do vídeo 10 segundos depois ela larga o balão e ela fica na mesa com o mesmo ar espantado com o que começou o vídeo mas sem o balão E é só isto Houve pessoas que me disseram a chinchila está tão estática não estará embalsamada Mas não Meus amigos, eu vi o vídeo mil vezes e é visível o movimento no focinho nos bigodes e nas orelhas A chinchila, quando muito ela está com a expressão de quem está a pensar se eu não mexer e ficar assim pode ser que ela se vá embora Mas é impossível tirar os olhos da chinchila Eu estou lentamente a ficar mais e mais convencido de que encontrei o sentido da vida e o sentido da vida é uma chinchila a segurar durante uns segundos num balão e depois a deixá-lo ir O sentido da vida é isso Aquilo é quase uma representação poética do que é a vida Quem somos nós se não chinchilas brancas de olhar assustado segurando balões de oportunidade que acabamos sempre por largar Eu não sou Eu gostava de me pôr a paz Eu não sou Também não Não sei como pessoas é que te dá Eu sou essas chinchilas Quando saís daqui Com quem é que tu te dás marco? Vocês um dia vão reconhecer que são chinchilas Não, nós não queremos fazer parte do grupo das chinchilas anónimas Somos capazes de não ser Mas pensem nisso, pelo menos Vamos pensar Façam bem sobre o Zé Pensam nisso hoje ao almoço Pensamos que vocês vão para que tiverem a comer Ok Bom, envia-me o nosso ouvinte Miguel Cardoso uma notícia que vem de Charlotte na América mais concretamente ali como quem vai para a Carolina do Norte É das melhores histórias de tribunal que eu já li Eu não conhecia Charlotte também é um bolo, não é? É, também é um Charlotte, não é de chocolate Sim Não me engano Quando fica com um bolo fica Charlotte Grey Continua Eu não conhecia esta história e peço desculpa se alguém já a conhece mas eu acho isto extraordinário É daquelas histórias que prova que na América ao nível de leis tudo é possível e qualquer pessoa com alguma lata Leis são batatas ou são? São São, são, são Vários sabores Qualquer pessoa pode ficar rica à conta disto Reparem nisto que isto é fascinante Um advogado comprou uma caixa de charutos Uma caixa de 24 charutos material caro e raríssimo 24 charutos Oi, 24 charutos numa caixa E então ele fez uma coisa que é compreensível e aceitável de fazer quando se compra algo tão raro e tão caro Ele fez um seguro Um seguro para os charutos? Sim que incluía cobertura contra incêndios E um mês depois o homem tinha fumado os 24 charutos e foi nessa altura que apresentou à companhia de seguros um pedido de indenização Ele disse à companhia de seguros que os seus 24 charutos tinham sido destruídos numa série de 24 pequenos incêndios É bem, eu acho isto Incrível Há o que o pessoal da companhia de seguros responde Este gajo é maluco Não pagamos A seguradora argumentou Os charutos herderam sim mas pela forma normal como os charutos ardem O reclamante tinha consumido os charutos da maneira normal como se consomem charutos Vai daí O advogado instaura um processo contra a companhia de seguros E, senhoras e senhores ele ganhou O mais extraordinário é que ele ganhou O juiz reconheceu que a queixa está aivada de falta de seriedade mas por outro lado o juiz disse que o advogado era titular de uma apólice onde se garantia que os charutos eram seguráveis e não só isso como ficavam seguros contra incêndios sem ficar definido o que é que razoavelmente deveria ser considerado um incêndio A culpa foi da seguradora que fez aquela apólice Exatamente E por isso a companhia de seguros teve de pagar a indenização A seguradora pagou ao advogado 15 mil dólares 15 mil dólares de prejuízo Aquela questão em quê? Em charutos Em pequenos incêndios Isto podia acabar aqui Isto já era bom Se acabasse aqui já era bom Mas a companhia de seguros depois de ter pago a indenização o que é que faz? Faz queixa do advogado à polícia E o advogado decidiu prestar preventivamente E porquê? Por fogo posto Afinal de contas o homem provocou 24 incêndios um porquê da charuto De maneira que o advogado acabou considerado culpado de ter incendiado intencionalmente propriedade segura O que é crime? Fez de propósito para recolher o dinheiro como nos filmes Como nos filmes em que deitam fogo a casas e isso Resultado O advogado foi condenado a 24 meses de prisão e a uma multa de 24 mil dólares Pumba É o clássico pirómeno Pumba Isto é épico e prova que para sacana sacana e meio Eu gosto de ver génios do mal às turras uns com os outros em busca da última palavra Alguém vai ter de fazer um filme com isto porque isto consegue ser ao mesmo tempo o caso de tribunal mais interessante e mais espetacularmente desinteressante da história Eu não vi esse filme Obrigado é contigo Eu via Até duas vezes Mas faria muito mais uma chinchila agarrada a um balão Porquê esta música? Era o que eu estava a pensar Porquê? Porque ele fez queixa à polícia Nem vem por causa de uma polícia De cima Paraem com isto Isto é o mesmo Para Eu gosto de pensar o que é que vai na cabeça do César nesta altura Olha, olhei para o relógio e disse Quarto paz Dez Mais cada vez coisa para eu mandar Antes que sobre para mim O homem que mordeu o cão foi uma oferta a Lito Car veio a descobrir o novo Renault Megane no Lito Car com cenários Renault no centro do país Não foi para isto que eu me listei Falistas diziam eles Famosa frase dos livros do Asterix É isso